O pessoal hoje deixa isso aqui, é pra interar, pra ver o meu nome, se for nessa. O meu nome não tem mais não. Eu vou colocar nenhum. Não, deixa aqui e faz o... Aqui o nome. Vai pra pachoeira. É, não, é só pachoeira, né? Fazer a sua mão. Deixa aqui. Olha só mano de pafate o doendo, ó. fellow Jesus. Deixa pachoeira, repete o doendo igual ar? Não é pachoeira, pachoeira. Outra f pursue toero. Não é porquê? Não é porquê? Não é porquê? Eu não acho que bobagem para lá, olha, já dá para botar as cobalinhas. É então que estava lá no lixo, lá no treinador, que está chegando aqui da minha avó. Ele não queria ficar para filmar. Levadinha de trazer. Está roubando o pé velho. Não, não. Não, não. Levadinha de encontrar DVD lá no Belo Horizonte para parar para trazer. Vou balangar não. Você está balangando. Onde é eu? Onde parece que está a casa que é eu? Vai! Vai! Vem! 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 Vai! Você está calado! Você está calado? o 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